O trânsito parou na avenida Gamenô Magalhães, uma das mais movimentadas do Recife. No cruzamento com a avenida Conde da Boa Vista, mais de 400 taxistas interromperam o fluxo de veículos. As paradas de ônibus da região ficaram lotadas e os passageiros sem saber o que fazer. A família querendo ir para casa, eu mesmo já liguei para o meu encarregado, disse que não tinha hora para chegar no trabalho, por causa desse protesto aqui. Desde meio dia que eu estou aqui esperando, já faz duas horas que eu estou aqui na parada, esperando os ônibus liberarem aqui a via para poder ir para casa. O presidente da Associação dos Profissionais Condutores Auxiliares de Táxi do Recife explica que a categoria está protestando contra o valor cobrado pelo curso de qualificação exigido por uma lei federal. A capacitação destinada aos taxistas com mais de 20 anos de experiência ou com mais de 70 anos de idade deve ser implantada a partir de 2016 no recadastramento anual dos taxistas. Ela oferece noções de mecânica, elétrica e boas maneiras em 36 horas de aula de duração. A prefeitura está executando, obrigando a categoria a passar por um curso, pagar por esse curso de R$ 260,00. A categoria não aceita. A gente não é contra a qualificação dos profissionais, nós somos contra o valor cobrado do curso. Os taxistas questionam ainda a circulação de veículos de outros municípios na cidade e pedem mais fiscalização da prefeitura. Há uma necessidade de ampliar a frota de táxi do Recife. A gente tem 2 mil carros de fora rodando, entendeu? E a gente quer que tirar esses 2 mil e fazer gradativamente um programa que vai inserindo novas permissões da cidade.